E hoje eu vou trazer para vocês as primeiras impressões do novo essencial Palo Santo masculino da Natura. Será que vai surpreender? Bom, sinceramente, não sei, mas eu vou descobrir isso juntinho com vocês. Mas antes, eu quero saber se você que está me assistindo já se inscreveu no meu canal. Se sim, bora para o vídeo. Se não, já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade e também não esquece de deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Então vamos lá descobrir o que a Natura preparou para a gente nesse novo lançamento. E só deixando bem claro que esse já é o terceiro flanker da linha essencial lançado nesse ano de 2021. Que eu me lembre, a Natura nunca tinha feito isso dentro da linha essencial. Então espero de verdade que ele me surpreenda, assim como o de pimenta, o de vanila, me surpreendeu bastante. E quem me enviou essa fragrância foi a loja parceira aqui do canal Gloss Story. Então eu vou deixar ali na descrição para vocês o espaço digital da Gloss Story com cupom de desconto. E assim, gente, vocês vão comprar essa fragrância muito, muito barato. A preço de banana. Ou melhor dizendo, a preço de banana não, porque banana está caro pra cacete e você vai comprar mais barato ainda. Um baita desconto, vou deixar ali na descrição para vocês. Então bora para o vídeo, para a gente ver aqui o que vai rolar nesse novo lançamento da Natura. Lacradinho, como vocês podem ver. Então vamos lá descobrir se realmente é uma fragrância agradável. De qualidade, assim, a gente não tem o que questionar a Natura, né? Essa é a caixa. Escrito aqui, amadeirado intenso. Aqui atrás, algumas informações. É uma fragrância em concentração de Alpafam. Então a gente espera que dure bastante na pele, mas nem sempre é isso. E aqui temos a fragrância. Gente, a caixa já está com cheiro do perfume. Acreditem se quiser. E olha só. O frasco de 100ml. Seguindo esse padrão de degradê que a Natura vem fazendo em suas fragrâncias. Meio marrom, né? Vai descendo para ficando mais translúcido. Escrito Natura. Essencial Pago Santo. Filha da Mãe, buzina na hora que eu estou gravando o vídeo, cara. Brincadeira. Bom, vamos lá. É um frasco realmente muito bonito, né? Como vocês podem ver. Padrão da linha Essencial. E eu estou curtindo muito essa combinação de cores que a Natura vem trazendo em seus frascos. Mas vamos lá para o cheiro, que é o que importa, não é verdade? Bastante, ó. Nossa. Olha, gente. Que cheiro diferente. Olha, sinceramente. De início, assim, não dá para falar que é uma fragrância mais do mesmo. Ele é diferente. Ele abre especiado. Eu sinto alguma picância aqui. Provavelmente alguma nota de pimenta. Pode ser até a pimenta piper, que a Natura vem utilizando muito. Ou até mesmo uma pimenta preta. E a nota de palo santo já vem gritando aqui nessa fragrância, tá? E para quem não conhece o palo santo, muitas das vezes é queimado como incenso, porque tem um cheiro muito gostoso. Traz um frescor também. Então, de início, a gente já consegue sentir aqui o palo santo muito evidente, com um certo frescor. Um toque levemente cítrico. Algo meio mentolado. E o palo santo pode, sim, apresentar essa característica. Muito gostoso. Então, é um perfume que já abre bem amadeirado, tá? Bem amadeirado mesmo. Para quem não curte fragrâncias com essa pegada amadeirada, sinto muito, mas vai ficar complicado. Então, tem esse lado especiado, amadeirado, com um toque mais fresco, que acredito eu ser do próprio palo santo. Então, vou fazer o seguinte. Vou pausar esse vídeo durante 30, 40 minutos. E volto aqui para contar para vocês como a fragrância evoluiu na minha pele, tá bom? Bom, meus amigos, estou de volta e a fragrância ficou simplesmente maravilhosa na minha pele. O que aconteceu nesses primeiros 30 minutos iniciais? Só lembrando que as primeiras impressões, tá, pessoal? Não estou fazendo uma resenha aqui para vocês. Bom, esse toque especiado, um pouco mais picante, deu uma caída. Assim como essa nuance mais fresca também deu uma acalmada. A nota de palo santo começou a aparecer mais, junto com bastante sândalo, que traz uma cremosidade maravilhosa aqui nesse perfume, junto com um toque de cedro, que reforça esse lado mais amadeirado. De fato, é um amadeirado intenso. Eu concordo com a classificação que a Natura deu para essa fragrância. De fato, você sente isso. É uma fragrância que tem uma nota de kumaru muito evidente. Uma kumaru que puxa para esse lado bem amendoado, com um fundo levemente licoroso e levemente adocicado. Não é um perfume doce, não é um perfume gourmand. Mas eu senti algo assim, levemente adocicado, puxando assim para um lado meio achocolatado, sabe? É mais ou menos isso. É maravilhoso. Não me lembrou nenhum outro perfume importado, nem perfume nacional. E assim, parece que traz o DNA da linha Essencial, tá? Vamos esperar aí a resenha completa, ver como ele vai evoluir mais na minha pele. Preciso realizar mais testes. Mas é um perfume que, a princípio, traz o DNA da Natura. Você sente um DNA assim da linha Essencial e é muito gostoso. É um baita acerto da marca. E eu posso adiantar o seguinte para vocês. Entre o Essencial U de Pimenta, Essencial U de Vanilla e o Palo Santo, com certeza, esse é o mais fácil de agradar desses três, tá? Estou fazendo essa comparação porque foi os três lançamentos da linha Essencial nesse ano de 2021, tá? Não adianta me perguntar qual que você gostou mais. Preciso de testes. São só primeiras impressões. Não posso falar de performance. O que eu posso adiantar para vocês é que é uma fragrância que tem frescor. É uma fragrância bem amadeirada. Traz esse aspecto levemente adocicado, meio achocolatado. É um perfume muito bom que vai agradar muitas pessoas, tá? E parece que dá para utilizar durante o dia a dia, maneirando as borrifadas. Até 30, 33 graus. Eu acho que acima disso pode ficar um pouquinho complicado, tá? Gostei muito. Que comece os jogos. Vou testar a partir de agora para vocês. Depois desse vídeo já vou borrifar aqui no pescoço. Vou fazer isso de uma vez. Para começar os testes, né? Para começar o aquecimento. E vou voltar aqui em breve para trazer a resenha completa desse perfume que ficou um espetáculo, tá? Quem quiser adquirir com desconto, link da Gloss Store ali na descrição com cupom de desconto e tudo mais. E é isso aí. Se você já conhece esse perfume, deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente bater um papo, trocar uma experiência. E eu quero convidar você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquela voadora, aquela pancada no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.